Deixa eu fazer um vídeo, calma aí E aí galera, mais um vídeo no canal Ai meu Deus Bora andar Descarenada, cadê o descanso? Bora, calma aí Sai galera, bora Posição é muito baixa Não sei se tá piscando Ô Rafa Tá piscando? Tá piscando? Tá? Tá? A XJ Ah Rafa aí Saudade né O Gabriel pegou a CBR Agora Tinha Sueli de Ronetão Ô CBR é levinha Meu Deus Que doido Ô bomba aí o sonorador Dá uma bomba É Tô verrando hein Meu, muito levinha a CBR Muito levinha Dá pra brincar com ela Eu já andei já indo a CBR Mas faz tempo Rolezinha das felinas Eu espero de verdade Que esteja Tá piscando A CBR O que é isso? Vamos lá de novo? Caramba, até top, hein? Top, meu, muito levinha o CVR Muito leve Gabriel vai me matar e a Rafa também Porque tá bombando o acelerador Muito top Espera as meninas Olha, vai Nossa, me apaixonei pela CVR Muito top Eu gosto de ficar bombando o acelerador Muito top A Rafa tá matando a saudade da XJ Caramba, top Ops É assim, só dar duas voltas na moto já se acostuma Igual a Zemil do meu pai Acho que pra fazer curva Ela é meio difícil pra se acostumar Olha aí, ó Voltou os vídeos com a Rafa Tia Celine Hoje a Luana ia vir Ela ia gravar um vídeo com ela Mas Ela teve que trabalhar Coitada Mas terão outras oportunidades Com certeza Salve, Lu Logo está de volta Ai, ela fica subindo Oi Oi Gostou? Foi Tirou uma foto pra mim pra colocar na capa Sai, galera Tamo junto É nóis Ponte do açaí aí, ó Ó a XJ Tava limpa, coitada XJ Tava limpa Mas agora tá suja Pegamos chuva É nóis, galera Tamo junto